Valeu galera, o clima tá tão agradável aqui né, que maravilha Ó a gente vai seguir agora com uma música nova, inclusive se vocês quiserem depois que acabar o show ouvir essa música Ela foi lançada semana passada, chama Afro Choro, tem a participação do Chris E a gente vai tocar aqui agora pra vocês, Afro Choro E a gente vai tocar aqui agora 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 A gente vai tocar aqui agora